Viva a gente imagina! Transmissão a partir das 14 horas, no horário de Brasília, no meu canal do YouTube, ok? Olha o cabezinho, olha ele aí, olha ele aí, olha o que que eu tô ouvindo, o Beza Menotti e o Fabiano e o Gustavo Lima, tá bom? Uma noite pra ficar na história, um evento pra ficar na história, da nossa música sertaneja aqui em São Paulo. Obrigado a vocês, a gente se encontra mais tarde. Vai ter show do Doogs, Bruni Denner, eu também vou estar lá cantando as modas lá, bebendo as cachaças, quem tiver afim, vou deixar o link aqui. Você entende bem? Rápido, Marinho. Rápido, Marinho. Rápido, Marinho. Só lembrando, hein, depois do boteco, depois do nosso show aqui no estádio, aqui no Allianz Parque, aqui em São Paulo, vai ter o after do embaixador. É, vou deixar o link pra vocês aqui, limitado. Na mesma história, você vai acordar, se olhar no mistério, e aí vai lembrar, que existe um sujeito. Essa é boa demais, cara, nossa. A fila dói, cara. Ah, vou tentar tomar um, rapazinho. O que você não sofreu, eu sofri. O que você não bebeu, eu bebi. É boa demais, né? A armada tá com foda. Meu refrão dela é muito bom. Acabei de chegar aqui em São Paulo, hoje é o dia do Boteco São Paulo, vai ter transmissão a partir das 14 horas no meu canal do YouTube. O evento vai ser lindo, 100% os ingressos esgotados. E a galera que não pôde... O que você não sofreu, euonei? Música E o outro, você me chama, joga pelo cor E o outro, você me ensai muito agora Estarei com essa folha, não vai voltar Eu não consigo, e eu vou te agarrar Se fosse você, eu ia ser daquilo E quando o cara está aqui no seu coração vai ver Eu não poderia, eu não poderia, eu não poderia Eu não poderia, eu não poderia, eu não poderia Eu não poderia, eu não poderia, eu não poderia Direto do Pernambuco para a sua forma, sobre a carinha Quando percebe que ele me perdeu Tudo que vai voltar, meu senhor, meu senhor Eu, 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 eu Eu vou ser de bom, eu vou, eu vou rebeldão Eu, 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 eu Aí pelo meu canal do Youtube, tá bom? Ó, tem Dupe Dogs, Sorriso Maroto, Bruno e Denner É... Xande Vião É... Nosso amor não acabou e ainda te ligo mais O que é 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 o que Se aqui a gente vai ser um lugar Não dá, não dá, não dá Esse lado de nós não dá muito parada, vamos pra cima, vai A gente se acertando, vai Ei, eu te desejo um milhão Porque um milhão só entra com a vida Não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me engoleteu Há dois anos atrás E você Em toda curva da vida tem uma placa de aviso Nem sempre o que se perde é de fato um prejuízo Às vezes é só livramento mesmo na tua vida, beleza? É que sou de verdade, sou a gente Não vou ficar apoiando enquanto amor se manda E a gente se acertando, vai Não vou ficar apoiando enquanto amor se manda Se você sabe que ele não...